Minha avó me xingando por ter ido no carnaval. Mesma hora que eu vi você no meio daquela muvuca lá, eu liguei pro pastor João Paulo e mandei ele pôr no grupo lá de oração. Você tá precisando, Gustavo, é de libertação. Que exagero, ó do céu. Eu tá trabalhando? Tá trabalhando. Ah, não sei. Ó, você pode arranjar outro serviço, viu? Que isso. Esse serviço seu não presta, não. Aí depois fica pedindo presente. Jão, que eu arrumo dinheiro. Do serviço que eu faço. Ah, que presente. Ultimamente, ultimamente, você não tá tranquilo. Ah, é geladeira, é fogão. Ah, é geladeira. É não sei o que lá. Vai cagar. Você tá ficando doido? Na época do forró, que o vô era vivo, o senhor dançava coladinho, que o vô ia beber a garrafa de velho barreiro e isso. E Deus gosta, né? Você tá ficando doido? Isso pode. Pelo amor de Deus, Gustavo. A senhora pensa que eu não sei quando a senhora era mais nova. A senhora pulava o carnaval também. Ah, cala a boca, calangão branco. A senhora pensa que eu não sei quando a senhora era mais nova. A senhora pensa que eu não sei quando a senhora era mais nova.